Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Bridgendine The Legends of Reinercy aqui no canal do Wacky. Eu vou apresentar vocês comigo. Galera, esse jogo aqui tem uma pegada Final Fantasy Tactics com uma pegada ali de tabuleiro. Enfim, eu quero mostrar pra vocês porque esse jogo me chamou muita atenção, tá? Pra quem se interessar, vou deixar o link aqui na descrição e... Let's go! Vamos pra jogatina. Ok, galera, vamos apertar qualquer botão aqui, tá? Uma coisa que é importante de eu contar antes de começar a jogatina aqui. Esse jogo, ele foi lançado pra PS4, enfim, pra vários consoles e tem a versão dele pra PC também. Vocês vão ver aqui que tem uma mistura aqui de controle de Playstation, né? De joystick e tudo mais com controles aqui, mouse e teclado, tá bom? Vamos começar a nova jogatina aqui. Eu quero... Vamos começar no main mode aqui mesmo. Ele tem uma história muito vasta, tá, galera? Salve engano, ele é a continuação de um jogo que foi lançado pra Playstation que chamava Legend of Nerst, alguma coisa assim. E basicamente nesse jogo... Vamos deixar ele falando aí. A história desse jogo é muito vasta, é muito boa. A arte desse jogo é maravilhosa, tá? Quer saber, galera? Não, é... Eu vou pular aqui que eu quero mostrar a minha intro pra vocês, porque essa intro aqui é bem longa, tá bom? Então, isso aqui é o mapa do jogo. Olha como a arte é bonita, galera. Tá reparando? A arte do jogo é muito legal, tá? Basicamente é o seguinte, existem seis reis, tá vendo? Seis governos que querem governar, né? Que querem meio que... Isso aqui foi fragmentado em vários reinos e meio que você quer conquistar tudo de novo, né? Meio que você quer unificar tudo de novo, tá bom? Mais ou menos essa é a ideia, tá bom? Cada nação aqui, ó, se a gente passar um mouse nela, A gente vai ver que ela tem um reino diferente, tá? Então, por exemplo, tem esse cara aqui, o Norsaleo Kingdom, tá vendo? A gente pode ir pra outra nação aqui, ó. Tem essa nação aqui que é o Republic of Gimou, certo? Tem o Shinobi Trine, legal, né? Dá vontade de jogar com eles. Holy Gustav Empire, ok, ok, ok. Enfim, tem o Humana... Celestia Teucrest aqui, ok? United Islands of Mid-Elva, tá bom? Ou seja, tem vários caras aí. A gente vai jogar com esse cara aqui. Ah, perdão, com essa... Ah, com esse reino aqui, tá? Porque eu achei que, estrategicamente, fazia mais sentido. Eu não conheço as peculiaridades de cada reino aqui. Eu sei que cada reino pode comandar monstros diferentes. Na verdade, eles comandam os meus monstros. Só que os heróis, os knights aqui, são diferentes, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês, tá bom? Vamos selecionar esse cara aqui. Então, eu vou apertar Cá, eu poderia clicar ali embaixo também. E aqui tem uma breve... Um breve background do que é, né? Ah, eles são os montedores da Brigandino of Justice... Brigandino... É difícil falar esse nome pra mim, galera. Ah, of Justice, né? Da Justiça. E herdeiro do trono de Norzalel. Rubinos... Ah, ah... A empatia do Rubinos pelos outros... Ah... De bom coração fizeram... Eles... Ah... É? Fazem com que essas pessoas, né? De bom coração, amem. Fazem com que ele seja amado pelas pessoas. Meu Deus, meu inglês hoje tá zero à esquerda, né? Ah, ele também possui a força de um personagem para sempre... Ah, fazer o que é o certo. Enfim, né? Tá aí todo o background dele. E o principal é isso aqui, galera. A gente vai começar com 5 bases, com 13 knights no total. Já vou explicar pra vocês qual é a diferença de knights, qual é a diferença de monstros. Ah... Com 33 monstros e com uma reserva de mana de 543. Beleza? Beleza. A gente poderia olhar os outros caras lá, mas vamos começar aqui. Galera, eu vou começar no easy, tá? Porque esse jogo é difícil pra um caramba. Eu... Eu joguei algumas vezes no normal e eu fui trucidado, tá bom? Ah... Tá bom, vamos começar com isso aqui? Vamos. Ok. Olha só. O jogo, ele tem uma pegada. Ah... O guia vai... Não, não quero guia não. Vambora. O que que acontece, galera? Esse jogo aqui, ele tem uma pegada meio que de tabuleiro. Parece que é um war, tá bom? Então você vai conquistando territórios e perdendo territórios. Basicamente isso. Obviamente, a sua principal missão aqui, né? É justamente... Cara, eu vou dar skip nisso aqui, isso que vai demorar demais. A sua missão é basicamente... Tá? Deixa eu dar next, 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 finish aqui. Perfeito, ok? Legal. Pronto. Agora, fase de organização, ano de 1781, primeira estação, tá bom? Ok. Ah... Eu quero mostrar pra vocês, isso aqui é um mapa, tá bom? Cada cor disso aqui é uma nação. E eles são... E eles tem lá os knights deles e os knights... E dentro dos knights sempre tem um governante, certo? Então eu quero que vocês tenham isso em mente, essa hierarquia. Primeiro é o governante do lugar, depois os knights e depois os mofos. O que que acontece? Quando a gente entrar em batalha, os knights entram em batalha e eles trazem os monstros que eles comandam com eles, tá bom? Então é como se os knights fossem governantes de exército e eles... e o exército deles sempre são monstros. Beleza? Beleza. Os monstros como que você consegue eles? Sumonando, utilizando mana, tá bom? É o básico. Ah... Então galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu acho que fica mais fácil, tá? Deixa eu vir aqui um pouquinho pra cá. Ah... Então isso aqui é... É... É outra nação, certo? Isso aqui é minha base. Quando eu coloco o mouse aqui em cima da base, ó... Eu consigo ver quantas pessoas estão aqui. Por exemplo, aqui tem um knight com três monstros. Aqui tem seis knights com dezesseis monstros, tá vendo? Aqui tem... Dois knights com cinco monstros. Aqui... Cadê? Aqui tem dois knights e quatro monstros, tá vendo? O que que acontece, galera? Essa... Essa... Essa torre aqui, né? A galera que tá aqui, eles conseguem atacar isso aqui com uma certa facilidade. Outra coisa que eu quero que vocês notem é que quando eu coloco essa setinha aqui em cima da torre, repara que ela tem uma força ali, ó... Total CP, tá vendo? Isso aqui é o... É o poder, né? Da galera que tá ali. Eu esqueci a tradução agora que eles colocam, o nome em inglês. Ah... True Power. Enfim, não me lembro, tá? Mas enfim, essa galera que tá aqui tem cinco mil quinhentos e nove de poder. A galera que tá aqui tem seis mil trezentos e trinta e cinco. Ou seja, a gente tá mais fraco, né? Então, vamos começar a mover uma galera pra lá, tá? Então, essa fase de organização, ela é justamente pra você conseguir mover tropas. Então, cara, eu falei que eu não queria ver isso aqui. Você ainda tá me mostrando? What the fuck? Já contei nem como cruzar. Tá bom, whatever. Ah... Deixa eu pegar as tropas daqui, tá? Eu quero justamente... Não tem ninguém aqui de stand-by. Tem esses dois exércitos aqui. Eu quero... Tá, já vi quem tá ali. Legal. Cara, pelo amor de Deus. Não faz isso, tá? Essa encheção de saco é só no início, tá, galera? Véio do céu. Por que que eu não consigo... Eu não quero sumorar ninguém. Eu quero sair daqui. Pronto, ok. Tem que ser com o botão direito, senão não vai. Beleza. Eu quero mover a galera que tá aqui, tá certo? Beleza. Então, agora eu tenho que selecionar cada um. Eu seleciono apertando, colocando o mouse em cima, apertando o I. Tranquilo? Vamos confirmar isso aqui. E eu quero mover eles pra cá. Beleza? Beleza. Vou apertar cá aqui de novo. Então, esse movimento aqui, ele já tá certo. Tranquilo? Perdão. Tranquilo, tá, galera? Então, aquilo ali já vai... Meu Deus do céu. Eu falei que eu não queria tutorial. Então, essa galera aqui já vai mover pra cá. Repara. Que aqui ficou com 0, 0, mas aqui não aumentou. Por quê? Porque é só no próximo turno de movimento que esses caras que eu movimentei daqui vão estar aqui. Beleza? Deixa eu olhar aqui do outro lado, galera. Como é que tá aqui. Aqui eu tenho uns 5 mil de poder. Eles têm 4 mil e 800, tá vendo? Poderia aproveitar isso aqui? Poderia. Mas esse lugar aqui também é um lugar bem exposto. Então, eu vou dar uma segurada. Certo? Beleza. Então, aqui também eu quero movimentar a galera daqui. Vamos selecionar ela? Acho que selecionei. Ok. Deixa eu trazer elas pra cá. Perfeito. Movimentado com sucesso. Tranquilo. Eu vou ficar apertando o ESC ali pra sempre, tá? Ah, e aqui também eu quero movimentar uma galera. Eu poderia movimentar o Rubino? Poderia. O Rubino, em teoria, ele é forte. A gente quer evoluir ele. Tem toda essa parada. Mas, por enquanto, eu não vou fazer isso, não. Eu vou movimentar aqui esse Paladino pra eu ter um nome de frente. Eu vou movimentar a Jill, que é uma ótima guerreira pra curar os outros guerreiros, tá certo? E eu posso movimentar mais alguém pra ganhar nível, talvez você, o Barret Hulk, tá bom? Esse cara aqui vai ficar de longe. É pra ganhar... É basicamente pra ganhar nível mesmo, tá bom? Legal. Então, deixa eu confirmar a movimentação desses caras. Eu quero movimentar eles justamente pra cá, porque eu acho que eu vou tentar tomar essa torre aqui no próximo torre, tá bom? Ok? Movimentei. Tranquilo. Vou apertar ESC de novo. Eu vou apertar ESC pra sempre. Então, as movimentações eu fiz aí, né? E outra coisa que dá pra fazer, galera, é Summon, tá? Outra coisa que dá pra fazer é Summon. Deixa eu clicar nessa torre aqui. Vamos aqui em Summon, né? Eu tenho esses três caras aqui que eu consigo Summonar por enquanto, tá vendo? Esse gatinho aqui, que eu confesso que eu não me lembro quais são as estátuas, os poderes. Eu tenho a Mermaid e eu tenho esse cara aqui que é um homem de frente, o Gigas, tá bom? O Gigas, ele é, se eu não me engano, um Ciclope. O que é isso? Eu posso Summonar ele. Eu vou gastar bastante mana pra Summonar ele. Pera aí. Antes de Summonar, eu quero ver se tem alguém... Eu vou apertar aqui pra sempre, né? Eu já falei isso. Eu quero ver se tem alguém aqui que tem... Que consegue segurar ele. Você consegue, né? Olha só, galera. Tem uma parada que é o seguinte. Cada tropa, ela é composta por um Knight e por seus monstros, certo? Então, o Knight, quando ele entra em batalha, os monstros entram com ele. O Knight, ele tem uma zona de controle onde os monstros dele tem que ficar ao redor, porque se ele ficar longe, não me lembro se ele toma penalidade ou se você não consegue nem movimentar ele, mas tem uma parada assim. E o que acontece é o seguinte. Cada tropa, ela tem isso aqui, Rune Pole, tá vendo? Que é o poder de runa dele, né? Então, eu tô usando 90 dos 212 que ele tem. O que é esse 212? 212 é como se fosse um cap máximo de monstros ali, de poder de monstros que ele consegue manter no exército dele, tá certo, galera? E além disso, cada tropa, ela só pode ter no máximo 6 monstros, como vocês podem ver, tá bom? Então, eu fiz questão de mostrar isso aqui pra vocês, pra eu mostrar que eu vou sumonar um monstro aqui. Eu vou sumonar um carinha desse aqui mesmo, tá? Pra gente ver o sumon dele aí. Legal. Tem muito detalhe nesse jogo, mas é importante entender o que que tá acontecendo, galera, porque a parada é louca, entendeu? Tem nível, tem itens, tem muita coisa aqui, galera. Tem muita coisa. Tá bom. Pegamos ele aí, sumonamos, tranquilo. Agora eu quero vir aqui em tropas e eu vou... Unidades, perfeito? Eu vou clicar aqui, ó, pra eu colocar esse cara ali dentro, tá vendo? Então, eu coloquei... Olha só. Eu não sei se eu posso ficar tirando e colocando, mas olha só. Run pole, 90, tá vendo? Ou seja, tá sobrando 122. Se eu colocar mais 50 de... De... Não tô colocando. Consegui colocar agora? Não, consegui sim, né? Ok. Se eu colocar mais ele agora, ó, repara que foi pra 140 e agora sobrou só 72 aqui, né? Ou seja, tem isso aí. Deixa eu trazer esse carinha pra cá, perfeito. Fica um exército aqui um pouquinho mais balanceado, na minha opinião. O Bishop Klaus e esse Fighter Jack aqui, eu confesso que eu não conheço eles direito, mas tudo bem, tá bom? A gente vai jogando aqui. Legal. Então, agora, galera, basicamente, eu terminei minha fase de... Movimentação aqui. Então, o que a gente faz? Eu vou apertar B pra ir pra fase de combate, tá? Então, quer fazer isso, né? Então, quero, beleza. Fase de combate. Perfeito. Olha só. Ah... Tá ensinando mais tranqueiras aqui, tranquilo. Então, agora, galera, é a fase que a gente ataca a galera, certo? Repara que agora o meu exército, ele se movimentou, né? Aqui só tá com três, aqui não tem ninguém. Aqui a galera veio pra cá. Infelizmente, a força desse lugar aqui tá menor do que desse. Se eu posso sofrer um ataque aqui, né? Se eu sofrer um ataque, vai ser bem ruim. E eu também tenho muita força nesse lugar aqui agora, tá vendo? Beleza, né? Isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, a gente quer atacar sim, tá bom? Eu quero... Repara que eu só consigo atacar com esses dois caras. Por quê? Porque esses caras aqui que eu mandei vir pra cá, eles ainda tão chegando, tá bom? Então, talvez não seja uma boa ideia atacar ainda, tá, galera? Talvez não seja uma boa ideia atacar ainda, principalmente porque eu tô sem gente aqui, ó. Eu não acho que eu vou fazer esse ataque aqui, eu não acho que vale a pena. Deixa eu ver a info dessa base aqui. 3.200 mais 2.300 mais 2.300, definitivamente é maior do que a minha, tá bom? Então, a gente não vai atacar ninguém não, porque senão eu vou perder exército aqui à toa. Vou apertar B pra terminar a fase, né? Se você não quer fazer nada, ok? Termina o coisa aí, tá ótimo, é isso aí, tá bom? Então, primeiro, o season acabou. Ó, o cara preparou um report ali, interessante, das outras nações. Obrigado, Grados. O que que rolou? Ah, o que aconteceu com essa galera aqui? Ah, alguns estragos da Rússia Pulo Guimoro, com o Brigadino Glory, Presidente Alden, tá bom, ok? Ah, tem alguns, uns reports meio esbaralhados, dos últimos dias dos Knights de Runa, de todo lado das regiões, pegando informações da capital, não, se juntando. Não. Ah, Gatoran aqui seria capturando, pegando, né? Na capital, off guard, perto do que? Perto da estátua desse cara, o criador de Bohana, tá bom. Ou whatever, né galera, a gente não quer, eu não quero saber da história não, tá? Então, vamos passar aqui e vamos ver o que que vai acontecer, tá bom? Se você estiver jogando aí depois, você pode entrar na história, a história é extremamente imersiva, tem muita coisa acontecendo, tá? Eu recomendo sim a história desse jogo, é um dos pontos fortes dele. Eu vou passar aqui porque eu quero mostrar as mecânicas, principalmente, tá bom? Legal. Ah, então, mais uma fasezinha aqui, né? Aqui, a gente tá perdendo feio pra cá. Eu gostaria de trazer, eu vou ter que levar, né, mais um exércitozinho. Deixa eu pegar esse cara aqui, esse cara aqui é bem forte. Quero pegar esse cara aqui, tá bom? Apertar cá e quero trazer ele pra cá, justamente, perfeito, ok? Ah, meu Deus, eu vou apertar sempre ali, perfeito, ok? Ah, e aqui galera, eu vou summonar, vou fazer um summon, se der, na real, antes. Deixa eu ver, o que que eu tenho aqui? Tem, tá faltando 111, 126, 45. Beleza, dá pra fazer um summon legal aqui. Esse cara aqui tem dois caras de frente, tem ninguém atacando de longe, né? Esse cara aqui só tem gente de longe, não tem ninguém atacando de perto. Interessante. Ah, vamos fazer um summon aqui, tá? Vamos fazer um summon aqui. E eu quero summonar, aqui eu consigo summonar o Weaver, consigo summonar o Bronze Golan e Unicorns. Tá bom, vamos summonar um Bronze Golan aqui, que ele é um homem de frente, tá? Sumonei ele aqui, tranquilo. Legal. Ah, eu consigo summonar mais? Consigo, mas eu só tenho 150 de mana. Vou tomar um pouco de cuidado aí, tá? Aliás, não. Quanto de mana que eu tenho? Cadê? A mana, no geral, cadê? Aqui, reserva de mana, eu tenho 980, tá certo? Beleza. Deixa eu fazer outro summon, então. Eu vou fazer o summon de mais um Unicorn, tá bom? Beleza, ok. Eu não posso abusar muito do summon aqui, galera, porque senão daqui a pouco eu não vou ter mais mana pra summonar os caras, os carinhas que eu preciso, tá? Deixa eu pegar esse cara e trazer ele pra cá. Vou pegar esse Unicorn e trazer ele pra cá, tá? O Unicorn é um ótimo animal de cura. Esse cara aqui, o Centauro, se não me engano, ele é um cara de range ataque, tá bom? Então, faz sentido a gente ter um cara de frente ali. Legal, ok, ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Fizemos as movimentações. Eu não acho que tenha mais movimentações que a gente queira, né? Tem que tomar muito cuidado com os Knights. Os Knights não morrem. Uma coisa que eu não... Eu preciso falar pra vocês. Os Knights não morrem, galera. Contudo, contudo, os mortos com os Knights morrem, certo? Um Knight, quando ele é derrotado em combate, ele bate em retirada. Um monstro, quando ele é derrotado em combate, ele realmente morre, tá bom? Legal. Então, eu quero realmente atacar com todo mundo, tá? Importantíssimo atacar com todo mundo, tá bom? Selecionei todas as tropas aqui. Vamos confirmar. Eu quero justamente atacar aqui, tá bom? Vamos fazer esse ataque aqui, certo? Certo, ok? Então, vai rolar aquele ataque ali. E aqui, por enquanto, eu tô defendendo. Não quero atacar aqui, não, tá? Isso aqui é meio que um ponto de defesa. Eu prefiro defender por aqui, por enquanto. Poderia invadir aqui? Cara, invadir aqui seria muito bom, né? Eu estaria em guerra só com esse cara aqui. Não teria problemas. Mas esse lado aqui é um lado que é um pouco mais fraco pra mim. Depois eu vou ter que dividir bastante, né? Eu tenho que vir pra cá ou pra cá. Isso que complica a minha vida. Mas, por enquanto, é isso, né? Repara que eu tenho algum caminho livre aqui depois, né? Desse cara aqui. Eu tenho algum caminho livre. Posso, inclusive, talvez, até chegar aqui. Por enquanto, tá tranquilo. Legal. Ok. Vamos passar o turno de novo. E eu acho que agora, no próximo, agora, eu vou conseguir mostrar a batalha pra vocês, né? Então, a batalha de invasão vai acontecer aqui. Vou mostrar pra vocês. Legal. Então, agora, todos os meus soldados estão vindo pra cá. De novo, galera, eu não sou especialista nesse jogo. Pra você ser especialista nesse jogo, você tem que conhecer, basicamente, todos os monstros, tipos de terreno, habilidades que os caras fazem. Tem muita coisa, tá? O que o herói, principalmente, o knight deles vai fazer. Se é um knight de distância, se não é. Enfim. Toda essa parada, você meio que tem que bolar, tá bom? Tá. Então, esse cara tá aqui. Realmente, tem que começar aqui? Tá bom. Spawn point. Eu vou... Eu vou colocar você. Colocar os... Os de distância primeiro. Pode ser você. Pode ser você. Não. Pera. Eu só posso dar deploy nesses? Ah, interessante. Não, então, peraí, pô. Vamos com os caras mais fodão aqui. Tá zoando? Vamos com ela, com a Jill. Tá muito bem preparada, certo? Vamos com esse cara aqui. E no deploy C... Na questão, adoraria levar vocês pra treinar. E como os caras aqui não tão de brincadeira, a gente vai levar os mais fortes pra não ter problema, né? Quero dar deploy nessas tropas. Quero dar deploy nessas tropas. Isso aqui, eu confesso que me pegou de costas curtas aqui, galera. Eu pensei que eu conseguiria colocar mais tropas aí, tá bom? Ah, beleza. Aqui ele tá explicando basicamente o que eu falei, sobre os knights e tudo mais. Tranquilo, né? Legal. Deixa eu dar um strip nisso aqui. Deixa todo esse falatório aqui pra lá. Vamos logo pro combate, beleza? Beleza. Agora é a vez dela falar. Perfeito. Tranquilo, né? Beleza. Hora desse cara aqui se movimentar. Já vou mostrar aqui pra vocês como é que essa... Essa escolha de movimento aqui aconteceu, galera. Lado direito aqui, ó. Tem a ordem de movimentação, tá vendo? Como que a ordem de movimentação acontece, galera? De acordo com o nível, tá? Do... Do knight, tá bom? Então se o knight, ele... O nível maior, ele vai movimentar primeiro. O segundo nível maior, ele vai movimentar segundo. Assim vai, né? As tropas, elas não tem uma ordem exatamente. As tropas, elas são lideradas pelo knight, tá? Então se o knight movimenta mais rápido, ele também vai me movimentar. Beleza. Outra coisa. Quando eu clico aqui num personagem, repara que aqui embaixo eu tenho terreno preferido, tá vendo? Então ele prefere planícies. Esse cara aqui, ele vai se lidar muito bem com planícies, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Gostaria de vir pra cá, por favor. Beleza. Porque daí vão colocar você de stand-by. Esse cara aqui, ele também gosta de planícies. Eu não me lembro. Isso aqui é o dragão, né? Ele tem bastante vida, ataca em área, coisas desse tipo, tá bom? Eu vou... Eu posso movimentar ele sempre junto com esse cara aqui. Perfeito, ok? Fica de stand-by. Daí a gente vai movimentar sempre o ciclope também. O ciclope, ele já prefere montanhas, tá vendo, galera? Então... Planície, ele já não gosta muito, tá? Aqui ele tá vindo pro prado, então fica ali. E esse cara aqui, ele é um weaver. E ele prefere céus, tá vendo? Quando você prefere céus, galera, basicamente ele se movimenta bem em qualquer lugar, tá? Basicamente ele se movimenta bem em qualquer lugar. Beleza, ok. Contudo, geralmente criaturas de céu, ela tem... Ela leva muito dano de range, enfim, coisas desse tipo. Eu quero que prefere água. Giant Snake. Pera, não. Eu quero... Não, não, não. Eu quero movimentar você. Uh, perfeito. Eu quero sempre manter você atrás desse cara aqui. Essa mulher aqui ia dar uma curinhária extraordinária, tá? Extraordinária. Esse carinha aqui, ele... Ele também faz uns bagulhos bem legais. Vou mostrar pra vocês. Consegue vir pra cá? Consegue. Beleza, ok. Stand. Esse cara aqui vai se movimentar. Você pode se movimentar. Pera, você se movimenta muito pouco. Pera, não. Eu não cliquei errado. What? Tá zoando. Movimenta. Pronto, ok. Pronto, ok. Stand, perfeito. Você, Giant Snake, se movimenta. Ah, salvo engano, a Giant Snake, ela ataca de perto também. Faz o movimento pra cá. A galera vai vir, né? Ou vai ficar por aqui? Provavelmente eles vão ficar enrolando aqui, né? Eles vão querer invadir, não. Hum, esse cara avançou. Legal. Legal, legal, legal. Pra gente fazer umas paradas. Tem parada de cruzamento aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, galera. Esse cara aqui também é um maguinho, né? Vou trazer ele pra cá. Perfeito. Fica de stand aí. Perfeito. Essa mulher, eu não tenho certeza. Movimenta aqui pra perto da Giant Snake, vai. Movimenta aqui pra perto da Giant Snake. Stand. Esse aqui é o Gigas. Eles vão movimentar. Você também vai ser uma de frente, né? Vem pra cá. Perfeito. Stand. Outra Giant Snake. Se movimenta. Vou colocar a Giant Snake pra esse lado. Beleza. Beleza. Stand. Perfeito. O que acontece, galera? Essa fase inicial aqui, você pode automatizar também, tá? Pra os caras chegarem perto e tudo mais. Mas por enquanto, essa movimentação inicial aqui é assim mesmo, tá? Não tem muito que a gente possa fazer, não. Minha próxima movimentação, eu vou chegar perto o suficiente, provavelmente, pra esses caras me atacarem, tá? Então, deixa eu fazer ela aqui pra vocês verem. Movimenta pra cá. Consigo vir pra cá? Consigo, né? Movimenta até aqui. Na verdade, se você vir pra cá, você tem bônus. Eu prefiro que você tenha bônus. Movimenta pra cá. Perfeito. Ok. Understand. Deveria ter usado uma habilidade ali. Mandei mal. Pera. Eu acho que eu consigo ainda. Não, não consigo. Pera, né? Mandei mal. Deveria ter usado uma habilidade ali. Esqueci. Tá bom? Esse cara aqui, deixa eu só olhar uma coisa. Ele gosta de montanha, né? Tá. A gente não vai ter montanha aqui perto. É a vida. Quero que você venha pra cá, pra você tancar junto com ele. Perfeito. Ok. Lembrando que monstros morrem, tá? Importante a gente lembrar disso. Ah, que pena. Parece que ele chegava aqui e não chegou. Tá. É, pena. Eu realmente achei que ele ia chegar ali. Não chegou. Você se movimenta. Esse cara aqui deve ter uma movimentação bem alta. Vou deixar ele um pouco pra trás aqui, ó. Até aqui. Perfeito. Ok. Legal. Distante. Perfeito. Ok. Sua vez, né? É, ela... Eu sempre vou deixar aqui ao redor, tá? Justamente porque ela tem habilidade de cura, né? Eu já expliquei pra vocês. Então, esse movimento tá... Quanto? Vou voltar pra cá. Infelizmente, esse cara se movimenta um pouco. Esse cara aqui é o pior, né? Esse cara aqui é o pior. Pra cá. Ok. Giant Snake se movimenta pra cá. Ok, ok. Estande. Eles vão sair da água, provavelmente, porque eu tenho muito bônus na água aqui. Aparentemente, não. Será que eles vão vir pra São Jinho? O cara não vieram. Uau. Que inesperado. Tá bom. Deixa eu fazer as primeiras movimentações aqui, galera. Até esses caras terem vontade de me atacar, tá? Já volto com vocês. Galera, agora eu vou chegar perto deles o suficiente, tá? Eu vou... Eu quero chegar... Até aqui, eu acho. Ô, caramba. Não era isso. Pera, eu posso voltar? Posso, né? Beleza. Eu prefiro chegar até aqui, na real, tá? Porque aqui ele tem vantagem. Aqui também ele tem vantagem. Tá? A vantagem aparece aqui embaixo. A Courier-se e Evasion. Tá vendo, galera? Então, na real, esse movimento até aqui é. Beleza. E daí eu vou usar uma habilidade. Ah, se for possível. Que é justamente uma habilidade que vai garantir essa aqui, ó. Iron Aura. Tá vendo? Vai aumentar a defesa dele por alguns turnos. Certo? Então, usa isso aí, por favor. Beleza? Usei. Defiap ali e tal. Porque ele vai tomar porrada agora, tá? Ele vai tomar porrada. Beleza. Deixa lá. Perfeito. Então, agora o dragão também, né? Que prefere planície. Infelizmente, eu não consigo chegar até aqui. O que eu consigo aqui é a estrada. Ah, o dragão pode vir pra cá. Onde o que fazer. Ah, esse cara aqui. Por causa da situação dele. Mas eu quero movimentar ele pra cá, eu acho. Deixa eu olhar uma coisa. É isso mesmo. É isso mesmo. Pode vir. Poderia ser até aqui, tá? Eu vou movimentar você pra cá. Porque esse cara aqui, ele não tem... Ele não aguenta tanta porrada assim, tá bom? Esse cara aqui já aguenta bastante porrada. Porradeiro pra caramba. Você... Eu gostaria de movimentar você... Poderia começar o... Dano-dano ali, né? Poderia trazer você pra cá. Na real, não é uma ideia. Você vai ficar sem cover. Tudo bem. Ok? Agora, você vai se movimentar até aqui, por favor. Perfeito. Porque ela basicamente vai ficar curando minha galera ali. Infelizmente, esses caras aqui ficam mortos, tá? Deixa eu fazer essas movimentações aqui. Eu já volto com vocês, galera. Ok? Acho que os primeiros danos vão começar. Olha só. Sempre que alguém me ataca, eu posso dar counter-attack, ó. Certo? Infelizmente, eu errei aqui, né? Esse bicho aqui é um bicho que erra bastante ataque. É normal, né? Vou tomar mais um. Eu não esperava esses caras andando por aqui, tá? Tá ok. Não é tão ruim, não. A gente pode manter uma cura pesada nesse cara. Outra coisa que eu não posso deixar acontecer. Out. Outra coisa que eu não posso deixar acontecer é que... É, eu vou ter que recuar com ele aqui, provavelmente. Provavelmente, a gente vai ter que recuar com ele. Talvez manter duas curas em cima dele. Alguma coisa nesse sentido. Ok? Errou. Esse bicho aqui, ele vai errar bastante. Ainda mais que ele tá atacando da água. Esse bicho aqui é um bicho de terra. Então, atacando da água, não rola, né? Legal. Minha vez. Seria interessante... Se movimentar pra mais próximo aqui. Infelizmente, a gente não vai poder fazer muita coisa. Esse movimento pra cá. Perfeito. Ok. Esse cara aqui não faz nada. É um cara de magia, né? Se eu vim pra mais perto, por favor. Perfeito. Send. Você também se movimenta até aqui. Perfeito. A gente pode inverter essa... Cara, tem um... Eu tenho uma falha ali na minha movimentação. Tem uma falha bem grande. Depois eu mostro pra vocês. Minha vez dela. O que ela vai fazer? Vou botar ela em cima. É. Pensei que ela ia atacar. Não atacou, não. Beleza. Agora é minha vez, né? Legal. Perfeito, perfeito. Então, minha vez. Perfeito. Vamos focar inicialmente. Poderia até me movimentar aqui. Deixa eu ver um pouquinho. Só um segundo, galera. Ok, galera. Vamos lá. Vamos tentar derrubar esse cara aqui primeiro. Ele é o tanque deles, né? Talvez não fosse o melhor. Não, talvez eu pudesse movimentar você pra cá. Deixa eu olhar uma coisa. Vamos tentar derrubar você pra cá. Eu vou pro rio e daí eu tenho penalidades gigantescas ali, né? Então, melhor não. Eu poderia usar alguma magia. Eu tenho o Divino Rain, que dá muito dano, principalmente em... Como eu tô vivo e tudo mais. Eu tenho a cura também. Eu poderia usar pra curar um pouquinho o meu amiguinho ali, né? Eu acho que talvez faça sentido, na real. Felizmente. Vamos usar a cura aqui. Eu deveria estar dando dano com esse cara, mas... Não é tudo bem. Quer saber? Não. É dano, meu. Tá bom. Vamos usar o Holy Break, talvez. Deixa eu ver se o Holy Break tem chance de errar aqui. Na real, ele tem grande chance de errar. Mas o Holy Slash tem enorme chance de errar. Ah, a cura é 100. Holy Break. A cura é 100. Não, tá tranquilo, então. Vamos lá no Holy Break aí. Vamos ver. Perfeito. Hit crit e tal, né? Tão bastante dano ali. Deu nada de dano, basicamente. Hora de movimentar o dragão. O dragão, galera... Eu preciso movimentar ele mais ou menos nessa direção. Vou movimentar ele pra cá, tá? Justamente pra ele travar a movimentação dessa galera aqui. Eu tenho algumas habilidades que eu posso usar. Nessa casa aqui vai ser o dragão. Ele vai dar um certo dano ali. Vai tomar dano também. Não é um ataque tão bom de fazer nesse monstro aqui. Mas... Ah, eu ganhei Faint ainda. Yay! Beleza. Faint diminui a defesa e tudo mais. Então, realmente é uma coisa boa. Vamos movimentar com esse cara. Deixa eu ver. Pera aí. Vou montar. Na real. Pera aí. Pera aí. Eu quero movimentar com você. Acho que nessa direção aqui. Porque daí você briga com ela. É. Isso é uma boa ideia, na real. Tem movimento aqui, por favor. Pronto. Ok. E daí você vai utilizar habilidades. Tem o hip. Pode ser com ela aqui. Tranquilo? Beleza. Porque eles tão voando, né? Aqui eles não tomam penalidade e tudo mais. Então tá tranquilo aqui pra eles. Porque depois a gente corre gritando com eles. Esse cara aqui, eu não me lembro as habilidades desse cara. Pra ser muito sincero. Ele tem um Hyper Fist. E ele tem um Heavy Impact. Que dá dano em... Em o quê? Não pode ser calterado. Gasta 40 MP. Tem. Parece uma boa. A gente poderia tentar acabar com esse cara de cá. Talvez. O que é a chance? Chance 100%. Power de 158. Ele vai dar bastante dano. Espera que esse cara morra. Agora aqui. Espero que esse cara fique com alguma vida, né? Então vamos derrubar esse cara aqui primeiro. Vamos ver o ideia. Derrubando ele, né? Tempo de diminuir um ali. É melhor, né? Ok? O carinha evoluiu. Legal. Lembrando que não é interessante que o nosso carinha morra, tá galera? Beleza. A gente tá com ela. Ela é ótima pra curar. Vamos usar já uma cura em área aqui. Vai gastar 147 MP. Mas eu realmente acho que vale a pena, tá bom? Então área heal. Isso aqui vai restaurar uma quantidade moderada de HP dos personagens. E tem um heal aqui também. Na real, o heal aqui vai ser melhor, né? Do que curar todo mundo. Vamos usar o heal mesmo em você. Melhor, tá? Por aí. 241. Uau. Bastante, na real. Beleza. A gente curou. Esse carinha aqui a gente pode movimentar ele, tá? Vou até olhar aqui, galera. Eu acho que eu vou movimentar ele pra cá. Porque eu poderia movimentar ele pra cá e travar a movimentação desses caras, tá? Contudo, ele vai ficar muito exposto. E esse carinha ali é um carinha fraco. Ele não é um carinha de front. Vamos movimentar ele pra cá. Eu acho que eu tenho carinhas melhores pra ir do outro lado, tá? Vou usar o Poison Splash aqui nesse cara. Poison Splash da Poison. Eu tenho uma chance de dar Poison. Felizmente não foi. Out do eu. Tranquilo, né? A vida. A gente tomou um dano aí. Na real, eu quero movimentar você. É, você chega ali. Beleza, ok. Movimenta pra cá, por favor. Tá? Vem aqui pro Prado. Tem skill, tem mobilidade, snakebite. O cara vai quase morrer, né? Ele tá travado, então vale a pena atacar ele aqui. Tá bom? Legal. Tomou um pouquinho de dano ali, tranquilo. Hora de movimentar. Deixa eu movimentar esse cara. Pode vir... Pra cá. Perfeito. Fica parado, hein? Vez dela agora. Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. Nossa, eu tomei muito dano com o Goblin. É, o Goblin vai morrer. É muito difícil. Out, out, out. Isso aqui ainda vai. Isso aqui ainda vai. Tudo bem que é um dragão dentro d'água, né? É um dragão dentro d'água. Ele fica bem fraco ali dentro d'água, tá bom? Fica bem fraco no geral ali dentro d'água. Sério que missa é de novo, tá? Tá zoando, pô. Tá zoando. Hora desse cara aqui fazer o dragão. Como é que o Zé vai fazer? Vai curar ali o carinha, né? Esperado. Esperado. Velho, como que esse carinha andou? Não, ele poderia andar por ali. O movimento por ali não tá travado, não. Isso tá correto. Tá, deixa eu ver. Vamos usar uma magia aqui. Loop Hill. Loop Hill é bom, tá? Loop Hill, ele fica curando o target por quatro turnos. É bem decente, na real. Ele tem Holy World, Hill e Cur. Vamos utilizar a Loop Hill nesse carinha aqui, tá bom? Vamos usar o Loop Hill nele aí. Vai regenerar a vida aí por muito tempo agora. Tranquilo, né? Tô regenerando aí. Tem você. A gente precisa movimentar. Vou movimentar você mais ou menos pra essa lateral. Tranquilo? Perfeito. Tem você. Pera. Tem você. Não. Na real, eu acho que eu prefiro você ali. Certo? É, na real, eu prefiro você. Você vai movimentar pra cá. Perfeito. E a gente vai utilizar uma habilidade aqui, que é o Snakebite, exatamente. Aqui, por favor. Perfeito. 104 de dano ali. Vai levar um dano contra... Velho, Feint também. What the fuck? Beleza. E, finalmente, você, né? Esse bicho aqui, a gente pode trazer ele pra cá, talvez. Talvez, né? Perfeito. Tranquilo. Na vez dela, o que ela vai fazer? Out? Ele espera... Uh, ela vai matar minha unidade. Filha da mãe. Tô sentindo que ela vai atacar... Vai matar minha unidade. Não, não atacou. Opa, tá bom. Deu uma corinha ali, corinha. Tranquilo. Perfeito. Hora da gente agir, né? Legal. Esse cara aqui, seria interessantíssimo que eu pudesse trazer ele pra cá. Vou tirar ele dessa linha de frente aqui. Perfeito. E você pode dar um Heaper Fish nesse cara aqui. Perfeito. Matou? Onze de vida? Tá zoando, velho. Onze de vida? Tá zoando. Onze de vida? Tá zoando. Tá zoando, tá zoando. Tá zoando demais. Esse cara aqui... Seria interessantíssimo que ele se movimentassem... Toda movimentação dele aqui é ruim agora, né? Qualquer movimentação dele aqui é bem ruim. Vou trazer você pra cá. Ah, e daí você simplesmente dá um Holy Slash nesse cara aqui. Let's go. Perfeito. Não bate bem, né? Tem bastante vida. Tem skill de defesa ali. Tem muita coisa. Ah, esse cara aqui, ele prefere planícies. Trazer ele pra cá não é ruim. E eu travo movimentação desse cara. Ah, ele não chega. Droga, 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 droga. Ele quase chega desse lado aqui. Também não seria ruim. Porcaria. Poderia ser aqui ou poderia ser aqui? Pode vir pra cá? Beleza. Tem que stand-by aí. Você, né? Você agora, eu realmente tenho que correr com você. Vou ser muito sincero. Uma coisa que fica bem feia. Move pra cá, por favor. Vou fugir pra você não morrer, tranquilo. Ah, vez da Jill agora. Ah, a Jill não quero movimentar ela ainda. Contudo, a gente vai usar uma cura aqui, bem forte ainda. Cadê você? Porque senão você tá morto. Oh, crap. Você tá... Oh, 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 no, oh. Tá, a gente vai ter que usar uma cura em área aqui então. Véi do céu. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Tá, deixa eu movimentar você pra cá. Desmissão, eu não vou conseguir curar com você. Yey. Tá, daí tem um... Cadê? Você. Vou movimentar com você. Não consigo fazer muita coisa. Vem pra cá. Fique distendinho aí. Esse cara aqui finalmente tá chegando em algum lugar, né? Vem pra cá. Tranquilo. Galera, eu saí. Eu vou perder esse cara aqui à toa. Besteira. Não acredito nessa. Eu me pergunto que ficou outro cara ali. Ok. Oh, f***. Sério? Não, não ataca ele não. Ah, tacou o petrificado. Out! Bastante dano, velho. Nossa, petrificado dói. Tá, você, Maginha. Você consegue curar ali? Eu não consigo, né? E aí? Tá, eu realmente não consigo. Vou dar algum dano. Vou dar algum dano. Vamos fazer isso. Vou dar algum dano na galera aí. Perfeito. Algum dano. Vou falar que fez alguma coisa. Aí tem a sereia ali. Sereia não tem, ela não tem muita vida, tá galera? Então é meio complicado colocar ela de homem de frente também. Não posso expor ela muito. Antes de expor ela, eu vou fazer o seguinte. Eu quero movimentar você pra cá. E daí eu quero utilizar suas skills. Snake Bite. Pode ser aqui. Ela que tá... Menos do que? Beleza. Hit Crate. Que legal. Ela vai tomar a renda. Uma noventinha. Tem o cara. Perfeito, né? Não, na real eu quero você. Se eu me movimentar pra cá, eu não tomo penalidade, né? Não, ok. Vamos utilizar uma skill aqui. Power First. Nesse cara aqui. Vou derrubar ele. Derrubado com sucesso. Finalmente. Adeus. Deu nívelzinho, perfeito. Sua vez. Cara, você tem magia? Que magia que você tem? Spell Break, Resist, Flight. Ah. Por alguns turnos, eu mudo ele pra Flight. Interessantíssimo. E Spell Break, ele tira, por exemplo... Ah, sério. Sério, sério, sério. Legal isso, hein? A movimenta pra cá, vai. Obrigado. Perfeito. Três dela. Eu acho que vou ter que perder a calamidade. Vamos ver. Ouch. Eu. Out. Duel. Minha vez. Perfeito. O cara aqui curou um pouquinho. Bem pouquinho. O cara aqui curou um pouquinho. Bem pouquinho também. Tá. Hora de agir com a gente aqui, né? Beleza. Ahm... Eu vou pegar esse cara. Abilidade. Vamos utilizar o julgamento aqui mesmo. Pode ser Holy Blake, na verdade. Não, eu tenho chance de errar. Julgamento. Julgamento eu não tenho chance. Ela morre. Deixa eu ver se o Holy Splash ele morre também. É, no Splash também ele morre. Então, eu vou atacar normal. Perfeito. Derrubado com sucesso. Você pode se movimentar. Na real, eu não quero me movimentar com você pra lado nenhum. Então, entra pra cá, vai. Vou ficar ali junto. E esse carinha aqui, o certo, seria eu tirar ele da linha de fronte aqui. A gente prefere montanha. É, eu vou trazer você pra cá, por enquanto. Perfeito, ok. Legal. Hora da Jill. A Jill, eu vou utilizar uma magia aqui. Vou utilizar uma cura. Nesse caso aqui, eu vou curar esse aqui que tá na frente. Perfeito. Legal. Porque ele tá fazendo fronte lá, né? Então, faz mais sentido. Ah, você finalmente pode se movimentar. Pra cá tá o Ken. Pra cá tá o Ken. Ah, legal. Então, pra cá ainda tá o Ken. Beleza, então vem pra cá. Vou utilizar uma skillzinha aqui de fazer Golan Push. Cara, a cura-se dele é horrorosa. Pera aí. Então, antes de utilizar você... Antes de utilizar você, na real... Eu acho que ela ali é melhor. Ela aqui é melhor. Mais um Golan Push aí. Perfeito. Out. Doeu. Nossa, ela vai morrer. Tancou nada ali. Tá, e agora você se movimenta pra cá. E, de fato, faz o Golan Punch. Porque não tem nada melhor pra fazer. Ó, acertou. Uau. Out. Meu Deus. Praticamente não vale a pena, né? O que ela vai fazer? Hum, atacou uma outra unidade. Nada a ver. Beleza. Acho que isso é a vantagem de estar no Easy, né? Agora ele tá atacando... E ainda focando uma unidade só. Interessante. Out. O que ele vai fazer? Nossa, movimentou. Tranquilo. Legal. Você tem magia. Não tem mana mais. Cara, se você não tem mana mais, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vem pra cá e fica quieto aí. Ah, você... Eu quero... Utilizar uma magia sua. Justamente do Flight. Vamos dar Flight pra essa criatura aqui, ó. Ele é forte, tá? Vamos dar Flight pra ela. Pronto. Com essa criatura voando aí. Perfeito. Então mudou o tipo de terreno que interessa pra ela, né? Beleza, ok. Ou seja, esse cara aqui agora consegue bater muito bem. Power Force. Vou botar um Power Force aí. Pronto, ok. Foi. E aí? Legal, pegou nível 5. Tá, você. Na real, falta só você, né? Tá bom. Vamos utilizar sua skillzinha. Pode ser o Aqua Splash. E eu deixo todos os inimigos numa linha. De até três, né? Ou seja, aqui não vale a pena. Mas aqui vale a pena. Hum. Só que talvez o Snakebite nela é melhor. Ela vai pra 100 de HP. Ah, talvez não. Porque eu não vou ter muitas oportunidades assim. É melhor fazer isso aqui também. Perfeito. Perfeito. Legal. Vez dela. Let's go. Deixa eu ganhar essa batalha aqui, hein, galera. A gente vai. Meu Deus. Out. Duel. Perfeito. Torninho 7. Tranquilo. Carinha, ele escurou a mão um pouquinho. Ah, menininha escurou um pouquinho. Cara, né? Várias curas aí acontecendo. Hora da ação dele, né? Ah, antes de agir com você. Na real. Vou aumentar esse cara aqui pra baixo. Perfeito. Weaverne. Seria interessante movimentar ele daqui. Perfeito. Ops. Eu fiz. E agora é sua vez, né? Eu tenho algumas magias aqui, mas eu não acho que vale a pena. Eu tenho algumas habilidades aqui também, mas eu não sei exatamente o que vale a pena. Vamos aumentar pra cá, cara. O accuracy é que fica horroroso aqui, tá? Horroroso. Invasion também. É, vamos aumentar pra cá, é... É, é besteira. Esse cara deveria estar aqui, na real. Tá, então... Vamos usar o Iron Aurea aí. Vou usar em outra pessoa? Pode? Não, né? Eu uso você mesmo aí. Death App, pronto, né? Pô. Ok. Talvez... Você, magia, curinária, cura todo mundo aí e só vai. A curinária, ela é até decente, tá, galera? Olha. Oh, crap. Não era curinária. Deveria ser Rio em área. A cura, ela tira... Ela tira co... Oh, fuck's sake. Tá bom. Não dá nada, não. Hum... Falta... Você. Não, golando punch. Se acertar tá ótimo. Safe to A, ok? Vou tomar dano de volta, não. Não, tudo bem? Não, não. Tá bom. Tudo bom, então. Ah, e agora você, acho que você vai finalizar, né, finalmente essa unidade, certo? Finalizado. Quando ela some, todas as unidades dela somem juntos, tá bom, galera? Todas as unidades dela somem juntos, tá bom? Agora ela bateu em retirada, as unidades ali também bateu em retirada, tá ok? Legal. O lado bom é que as nossas unidades estão evoluindo enquanto isso, né? Sobrou a unidade dele aí. Vamos ver se ele vai bater em retirada. Ah, ele bateu em retirada e foi embora. Sua vez. Ah, você não tem mais magia pra fazer, né? Tá bom, só fica em stand-by aí. Essa mulher aqui pode se movimentar pra cá. Taca tudo aqui. Perfeito. Não, te dou eu. Você também rodou, hein? Maravilhoso. Você tá voando agora, né? Que é maravilhoso. Ah, venha... Cara, você pode vir pra cá, né? Então vem pra cá. Vou atacar aqui, né? Tentar focar no monstro. Ok. Quase. Out do Elm. Ok. Ah, sua vez. Aguenta pra cá. Ele ia ser aqui, que daí esse cara não come, nem precisa. Faz o Snakebite aqui. Acho que ela vai morrer. Ok. Morreu com sucesso. Agora faltou uma unidade ali, né? Eu acho que vai bater em retirada também, certo? Ok. Bateu em retirada. Certo? Beleza, ok. Ou seja, nós acabamos de dominar esse lugar aqui, tá bom, galera? Vitória. Extensa guerra, né? Extensa guerra. Mas aí você tem que parar pra pensar o seguinte, galera. Tem guerras que vale a pena você lutar, né? Obviamente. Sempre tem. E tem guerras que talvez faça sentido você automatizar mesmo. Porque o jogo tem um modo automático também, tá bom? Eu acabei não mostrando pra vocês, mas ele tem a mecânica de jogo de controle e algumas outras coisas ali também, né? Então aqui ganhamos, perdemos uma unidade. Eu consegui matar quatro summons deles, né? Matar summons é importante porque os... Os... O que aconteceu? Porque os knights, eles conseguem bater em retirada e se recuperar e colocar mais tropas nele e tudo mais. Agora os summons não, galera. Quando você mata, já era, entendeu? Então tem essa parada. Eu quero fazer skip isso aqui. Quero, por favor. Vamos ver o que vai rolar aqui. Ok? Pelo amor de Deus. Vou fazer skip. Eu só quero mostrar pra galera aqui o que que rolou. Então fase de organização, né? Repara que aqui agora nós conquistamos, né? Tá class app 1 ali. A gente pode evoluir uma classe, é isso? Vamos ver as tropas aqui. Quem pode dar... Ah, você? Class. Perfeito. Eu acho que esse cara aqui pode dar level up, olha só. Então existe o esquema aqui de nível de evoluir a classe, tá vendo? Giant Snake. Ela pode virar uma Seer Serpent ou uma Hidra, tá vendo, galera? Então são coisas diferentes, fazem coisas diferentes. Depende do que que você quer. Repara que a Hidra eu não posso ter ela ainda, tá vendo? Porque eu ainda não... Eu não tenho uma Serpentine Gem. Mas eu poderia virar uma Serpente do Mar, tá vendo? A partir do nível 10 que ela já tem. Eu posso segurar, simplesmente, ou eu posso passar pra... Não, na verdade é Seer Serpent e depois Hidra, né? Tô viajando, galera. Você não pode reverter isso. Tá bom. Ok. Só vai. Perfeito. Eu não posso voltar pra uma classe menor, né? E depois a gente pode ainda virar uma Hidra mais pra frente, certo? Então tem essa questão dos monstros se transformarem em outras coisas de acordo com o nível que eles peguem. De acordo com os itens que você vai conseguindo, né? Eu não mostrei pra vocês, mas os caras, eles têm equipamento, tá vendo, galera? Você pode conseguir esses equipamentos aqui. Tem várias coisas. Tem quests que você faz no meio do jogo. Justamente pra conseguir esses equipamentos, né? Então por isso que é importante até ler o que a galera tá falando ali. Não simplesmente passar pra frente igual eu tava fazendo, tá certo? Galera, é isso. É isso. Eu vou encerrar esse episódio. O episódio ficou bem longo, mas esse jogo aqui é muito legal, tá? Pra quem gosta de jogo nesse estilo, cara, esse jogo aqui é muito divertido. Ele vai garantir várias horas de jogatina aí pra você, tá bom? Mas por aí tem vocês comigo. Esse foi... Como é que é o jogo? Fugiu. Enfim, whatever. Aquele abraço do Aco e até mais. Tchau, tchau.